E as jantadas partindo pro mal pra festar, Maceió Hoje é carnaval, bate no peito é beija-flor na avenida, Você vai viajar, então vai delirar, Na Maceió de Rádio, João Vila Milocones em festa, hoje é carnaval, bate no peito é beija-flor na avenida, Você vai viajar, então vai delirar, Na Maceió de Rádio, João Vila Benedito, Benedito nasceu destinado, Seu caminho fechurado, em terra lagoana, Vem me enganchasse humilde de fato, Ouviu memórias da cultura britânica Papai contava, que a beleza esmagava a caça, E no quilombo por causa de raça, Presença de Palmares, Pinta Região Guerreiro e Caeté, Boteca de festejo, Dança rito de paché, Turema, Cabeleira, Professorão Raízo Pé, Que nasce a Rádio, Vila Liberdade 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 Correia 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 Pérs Correia Rainha de Sapa, ex-salomão, impero herança Coroação, melão de Judá Em ascensão, imperador, de vida privada O povo e eu, a tua alma por é para proerê O doiá, na sua nova proteção, pra navegar Uma jogada e caçada soberana Os povos se encontram na cidade, de luz e cores A deusa da bachada, a mostrar o seu valor A não acende, meu Deus, o seu coração A se lembrar, dos foguetes, do amor, do banho de mar A beca-feira, faz de cor E logo a gente festa, hoje é carnaval Bate no peixe, beija-flor na avenida Bate no peixe, beija-flor na avenida Você vai viajar, então vai delirar A massa herói de rastro, a unida Ele é dito, ele é dito na ser destinado Seu caminho percurado, vem terra lá, roana Vem regras, sátio humilde de fato Ouviu memória da cultura de edifício Papai contava que a cerveza espanhava a caça E no miolo, força e raça Resença de palmar, espírita, região Guerreiro e caeté, buteca de festejo Dança rito de pagé, jureza bebeleira Proteção raiz e pé, se na xia rasgou Liberdade é um decente gravar, cavaleiro folhado Se a pereira e a cinzadeira na quarta-feira Levante no real doção, sangue e monarca nas veias Levante no fulhão, na grande Maceió, peixeira Liberdade é um decente gravar, cavaleiro folhado Se a pereira e a cinzadeira na quarta-feira Levante no real doção, sangue e monarca nas veias Levante no fulhão, na grande Maceió, peixeira Marinha de Sabá, ex-salomão, impero herança Coroação, leão de Judá Em ascensão, imperador, divina trindade Ocuriê, a tua alma duretá Ocuriê, a tua alma duretá Para navegar, numa jandada encantada Os coisos se encontram na cidade Que nos e pôr, a deusa da mochada Mostra o seu valor Abra uma sede, meu dedo O chão faz a boca Celebrar, no chogueiro do chão O banho de mar A beija-flor vai se foroar Milópolis em festa, hoje é carnaval Bate no peito, é beija-flor na avenida Você vai viajar, então vai delirar A maceió de raiz, bondila Milópolis em festa, hoje é carnaval Bate no peito, é beija-flor na avenida Você vai viajar, então vai delirar A maceió de raiz, bondila Você vai viajar, então vai delirar A maceió de raiz, bondila Alô Brasil! Esse é o samba número dois!